Agora tudo sai E o que me virou E pra lá de lá é guiar Quando eu me deixei Pra viver eu te achar Nunca me chamei Eu gostaria que fosse o que vale O que eu te achar Eu gostaria que fosse o que vale O que eu te achar Eu gostaria que fosse o que vale Eu gostaria que seu que vale Eu gostaria que meu amor Eu gostaria que meu amor Obrigado.